Depois que começa, sento no bico da Glock, rebolo e tiro o shot e vem vamo Vem, rebolo na taça, eu sei que tu se excita e deixo o bumbum cheio Vem morder minha maçã, você pode ser meu café da manhã Vem morder minha maçã, você pode ser meu café da manhã Vai, vai com o bumbum fazendo, vai, vai com o bumbum fazendo Ó vinha do tiktok Vai com o bumbum fazendo Aí, vai, joga de ladinho, vai, faz o coraçãozinho Vai, joga de ladinho, vai, faz o coraçãozinho Quebra, quebra, quebra de ladinho, de ladinho, vai, pega assim Vai, faz o coraçãozinho Vai, joga de ladinho, faz o coraçãozinho O ex é mais gostoso Fiz besteira mais uma vez Tava de bobeira em casa Sentei na pica do meu ex Pica, pica do meu ex Pica, pica, pica da Ela gosta da favela e no barco se esconde E depois, tome, só tome Tome, tome Novinha do instagram Na favela que se perde é tac, 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 tac Morena de audiência Na minha voz Na minha voz Na minha voz Na minha voz É creio nem elas, porra Pésim, 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 pésim Obrim, 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 obrim Bate, soca, sobe Joga, joga, joga Eu vou com o carinho Ela quer com força, ela bota a mão Depois bota a boca Ela gosta que nós é vida louca Ela ama que nós é vida louca Eu vou com o carinho Ela quer com força, ela bota a mão Depois bota a boca Assim ó, assim ó Cala e gastafadinha Hoje quer me sentar no sigilinho Vou te chamar de amor E vou te pedir com carinho Só pra ver você quicar Ficar o escuro Tô de pé de alugado Me chama de amor Pede com carinho Me foca que eu gosto Ficar o escuro E ele me fez vazar, baby Me fez vazar Baby, vou mandar um vídeo Só não fica oriçado Abra, abra, que dançou Pensando em você pelado, amor Pensando em você pelado Você vai levar, vai Você vai levar uma sentada Vai levar, vai Você vai levar uma sentada Vai levar, vai Você vai levar uma sentada Nessa virada do ano Vamos fazer diferente Em vez de ir pular Onde eu vou nessa casa Pra quem você ter um penês ouvindo Pagar o lugar Ouça asas Ouça a fada A mostra que quem tá no controle da situação Vai mexer, vai mexer na flora, no risco, bota o papo Vai mexer, vai mexer na flora, no risco, bota o papo Aqui na penha tu fode com a belha, lá no Brasil, maca corra Bota o balão pra subir, espirro, lança pro alto Mete bala, te amo, cheirosa, te amo Mete bala, te amo, te amo, te amo É uma porra nenhuma, só quer estoquei meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar por isso que só fode comigo no pelo Mete bala, te amo Gostei, joga na minha cara, vai Para o pleno, joga o cabelo, desliza Rebolando daquele jeito que eu tô gostando Para o pleno, joga o cabelo, desliza Rebolando daquele jeito que eu tô com a belha Te amo Ou se a patroa descobrir o puteiro vai ser fechado Ou se a patroa descobrir o puteiro vai ser fechado E se vazar alguma foto, eu sou exposto de casa Tudo que é macetado, celular fica alentado Sonais escondidas pra poder rolar de novo Porque tudo que é sigiloso, o trident é mais gostoso Tudo que é sigiloso, o trident é mais gostoso Olha que mina louca brigando de madrugada Simplesmente um rapaz viciado, perdido na rava safada Malvada Sempre quer jogar na minha cara Toda briga vem com as mesmas ideias erradas Mas não consigo viver longe dessa soldada Toda raiva fácil, é sempre pronta a legada Simplesmente ela Completamente viciado na rava Oh, didn't you listen to them? Oh, don't you know what I am? Oh Por aí, por aí, por aí